Paraná tiveram 38 dias durante a Copa do Mundo para se preparar para esse jogo em volta redonda e Caio Júnior fez a lição de casa. Nós trabalhamos muito a questão tática do Flamengo já praticamente há duas semanas. Só não contava em perder Sandro tão cedo no primeiro tempo, mas Cristiano, que entrou no lugar dele, foi um dos destaques da segunda etapa. Já chegamos lá. Antes, Ângelo, um dos nomes do jogo, bate falta na área. E Edmilson, zagueiro, mete uma cabeçada seteira e faz 1x0 o Paraná. Só então o Flamengo acorda no jogo e começa a reação. Vai para cima, muita pressão. Até o cruzamento na área de Renato e Luizão, que não é bobo nem nada, põe para dentro, 1x1. Nesse lance, Flávio chega antes que o atacante do rubro negro carioca, que continua insistindo. No abafa, Neguete não quer nem saber, tenta tirar de qualquer jeito. Depois da confusão, bola para fora. Para o segundo tempo, o técnico Caio Júnior tirou Gerson para a entrada de Goiano. A mudança dá resultado. Aí está Ângelo, dando trabalho para Diego. Se a bola não entra, então dá-lhe cruzamento para Edmilson. Confirmar a fama de zagueiro-goleador e 2x1 Paraná. Lembra que a gente falou de Cristiano lá no comecinho? Olha ele aí. É dele o passe para Ângelo. Também deixar a sua marca na rede do Flamengo. 3x1. Cristiano continua infernizando a vida da defesa do Flamengo. O Paraná queria pênalti neste lance. O árbitro não deu. Mas como prêmio, Cristiano recebe esta bola de Mike Suell e fecha a goleada. 4x1 Paraná, que subiu para 5º lugar na classificação. E domingo, pega o Atlético no clássico paranaense do Pierão.